Se liga nessa. Depois o povo tem coragem de matar um bichinho desse. Tadinho, olha aí. Cara, muito fofinho esse pebinho. Mancinho, tadinho. Não, fica tranquilo. Mancinho, olha. Eu não mato, não. E aí, você quer brigar, é? Dá uma cabeçada, velho. Rapaz, vamos te embolar nós dois aqui, velho. Eu não quero brigar. Eu tô te dando carinho. Quero brigar mais tu não, cara. Caraca, eu acho de... Carinho, deixa eu ver teu ouvido. Tu nem lava os ouvidos. Vem, Arthur. É Arthur, galera. Pra quem não sabe o nome dele, tá? Olha aí. Rapaz. Tá bom? Olha aí, ó. Muito maneiro. E aí, o bichinho é bonitinho, ó. Bonito, né, não? Quieta, velho. Bonito, é bonitinho. Bonito, né, não? Vem. Vamos. O cara é muito fofinho. Olha só que legal. Tá tudo peba. Vai, fofinho, ó. Olha. Vem, vou te colocar ali. Ó, pá, pá, pá. Tchau.